Música Mais um ano de aprendizado, mais uma janela que está se abrindo e está se fechando. E esse é o nosso desafio de trabalhar aqui com muito profissionalismo, de ter o nosso padrão. Aprender a fazer uma safrinha, de aprender a fazer uma soja, ele está sendo só mais um elemento dentro do nosso aprendizado aqui. De falar assim, poxa Júlio, mais um ano que daqui a 10 anos será que você vai lembrar dele, porque foi difícil isso e aquilo. Então, como sair dessas situações e isso está sendo um aprendizado muito legal para a gente aqui. Música Hoje a gente tem uma genética muito diversificada no sistema de soja. Então, a dinâmica de doenças aqui, ela tem sido, apesar de ser uma região com características de altitude de 700 a 900 metros, gera algumas diferenças de perfis de doenças. Música Junto com a evolução da agricultura brasileira, agricultura tropical, hoje a maior do planeta, houve uma evolução dos problemas fitossanitários. Passamos por cenários já de ferrugem da soja em 2002, o mofo branco e atualmente, de dois anos para cá, o problema das manchas foliares, o complexo de septória, cercóspora. Música Então, a base, uma base bem feita, um produto com amplo espectro, o mais completo possível, sim, ele é importante para a gente utilizar desde as primeiras aplicações. Fazer um fungicida antes da soja fechar, antes dela ter o seu momento de ficar ali abafada mesmo, a gente tem que proteger a planta para não ter doenças inóculos iniciais ali. Música É garantir o melhor controle de manchas de um produto isolado, que é o protoconazol, com a estoberulina, complementado pela carboxamina, que vai dar um bom controle inicial do mofo branco na cultura da soja. Então, o agricultor resolve todos os seus problemas com apenas um, com uma associação tripla de três ingredientes ativos. Esse é o grande diferencial. Música Então, a gente, quando a gente tem que pensar em cultivo hoje, a gente tem que pensar em manejar desde o cedo, a tecnologia de aplicação tem que estar bem corrigida para aquele produto que tem uma, vamos ver, uma eficiência excelente, ele possa realmente fazer o trabalho dele. E pensando na dinâmica de diferentes regiões, das diferentes variedades, eu tenho um produto cada vez mais completo para que ele conserte, ou seja, ou ele proteja em qualquer situação que a planta vai sofrer. Música